O Luka era xodó da torcida corintiana. Foi dele o gol que colocou o Corinthians na liderança do Campeonato Brasileiro de 2015 e que culminou no título daquele ano pro Timão. Agora, imagina você, se sente bem e importante no time e com uma troca de treinadores você passa a ser escanteado e mesmo com a torcida pedindo você em campo, o treinador insiste em não te dar espaço e a diretoria começa então a tratar você como moeda de troca. Foi exatamente o que aconteceu com o Luka, que nessa situação decidiu que era melhor procurar um novo clube pra ele jogar. Mas afinal, o que aconteceu com o Luka então quando ele deixou o Corinthians, aonde ele foi jogar e quem é o culpado da saída dele do Timão, você vai saber no vídeo de hoje. Mas antes, é claro, se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve agora pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Lembrando galera que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês pra conhecer a 1xbet, a melhor casa de apostas do mundo, um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG e na 1xbet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xbet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link pra você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Ele era um dos principais jogadores do Corinthians, talismã do timão. Chegou a ser comparado com o Tupanzinho, é verdade. E com a saída do Tite pra seleção brasileira, ele viu seu espaço no timão e sumindo cada vez mais. O Carilli, treinador da época, disse que se o Luka quisesse jogar, ia ter que esperar a vez dele e brigar por espaço no time. Questionado sobre essa decisão do treinador, o Luka garante que não guardou mágoa não, que isso faz parte do passado e que a decisão era mesmo do treinador. Um sorriso sem graça, louco pra mudar de assunto, esse assunto batia forte e incomodava o atacante. Dava pra perceber. Afinal, quem é que quer chegar no Corinthians, um time desse tamanho, conseguir conquistar o seu espaço, o carinho da torcida e depois abrir mão de tudo isso? Chegar no Corinthians ou em qualquer outro grande clube não é fácil pra nenhum jogador de futebol, por melhor que ele seja. Além de jogar muito, é preciso ter foco, persistência, uma boa pitada de sorte, o famoso tá no lugar certo e na hora certa e fazendo as coisas certas. É uma luta que merece aplauso, começar de baixo e até os lugares mais altos. Luka já começou por alto, mas não no futebol, calma lá, foi no mundo, foi lá que ele nasceu. Lucas Borges de Brito, mais conhecido como Luca, nasceu em Alto da Parnaíba, no Maranhão, em fevereiro de 1990. O Luca começou a sua carreira pelas categorias de base do Palmas de Tocantins, aos 8 anos de idade, sendo profissionalizado pelo próprio Palmas em 2006. Se tornou campeão estadual do Tocantins em 2007, sendo o principal jogador da equipe. Em 2009, ele então foi contratado pro profissional do Criciúma. E em 2010, o Luca começou muito bem no Campeonato Catarinense, jogando pelo Tigre, infelizmente, ele acabou se machucando e teve que ficar fora do campeonato devido a uma lesão no ligamento do joelho direito. No ano seguinte, voltou a jogar, mas novamente uma lesão, quebrando a clavícula em uma partida contra o Marcílio Dias. Em junho do mesmo ano, ele foi emprestado pra Chapecoense, pra disputa da Série C de 2011. Em 2012, o Luca voltou ao Criciúma. E no Tigre, ele jogou muita bola na Série B. Ajudou o Criciúma a reconquistar o seu espaço na elite do futebol brasileiro. Infelizmente, pra Luca, outra lesão. Rompeu os ligamentos do joelho esquerdo numa partida contra o ABC. Ele tinha muito azar com os joelhos. Mesmo assim, o Luca teve presente na comemoração da classificação do acesso, usando as suas muletas. E cara, com a sua boa atuação na Série B, ele chamou a atenção de grandes clubes, como Flamengo, Cruzeiro, Corinthians, São Paulo. Todos queriam contratar o jogador. E cara, não é brincadeira não. Os times brigaram mesmo pela contratação do Luca, mas o Criciúma fez jogo duro. Não ia liberar o jogador por qualquer moeda, não. Depois de muitas negociações em janeiro de 2013, o Luca foi anunciado como novo reforço do Cruzeiro para a temporada de 2013. Após quase sete meses fora dos gramados, o Luca estreou pelo Cruzeiro marcando gol na goleada de 4x0 contra o Resende, numa partida válida pela Copa do Brasil. No Cruzeiro, o Luca foi campeão brasileiro. Conquistava assim o seu primeiro título de expressão nacional. Mas no Cruzeiro, ele estava por empréstimo, acabou retornando ao Criciúma, e o Corinthians fez uma proposta irrecusável pelo jogador. No timão, ele não era titular absoluto sob o comando do Tite, mas sempre entrava no decorrer dos jogos. E ia bem. Parte da torcida, como eu contei pra vocês, tratava o Luca como o tupanzinho, um talismã da equipe. Assim como nos anos 90, a história se repetia. O Luca sentiu que 2016 seria um ano maravilhoso pra ele depois de ter conquistado o Campeonato Brasileiro em 2015 como timão. Mas com a ida do Tite pra Seleção Brasileira em 2016 e o Carilha assumir no Corinthians, o Luca foi perdendo seu espaço, seu prestígio no time e acabou deixando o Corinthians em janeiro de 2017, negando que tenha ficado magoado com o Corinthians ou até mesmo com o Carilha. O que incomodou muito o Luca, e ele inclusive falou sobre isso em entrevistas na época, é que ele era tratado como moeda de troca, sempre o nome dele era vinculado pra ser negociado e colocado pra fora do timão. E isso incomodava demais o jogador. Ele percebeu que não tinha mais ambiente pra ele. Acertou com a ponte preta pro Campeonato Paulista de 2017 e olha, na macaca, o cara brilhou. Muitos corintianos, inclusive, se questionavam do motivo do Carilha não ter dado mais chances pro Luca. No Corinthians, o jogador acabou sendo um dos casos que o bastidor pesou muito mais do que a bola jogada em campo. Foi negociado com o Internacional de Porto Alegre. Depois de fazer alguns bons jogos pelo Clube Gaúcho, foi negociado então com o Alrayan do Catar. O Luca chegou a voltar pro Brasil, já que ele ainda tinha contrato com o Corinthians. Mas ele não jogou no timão. Ele foi emprestado ao Bahia, depois ele foi emprestado também ao Clube do Catar, e depois de estar sem vínculo com o timão. Em 2020, ele acertou com o Fluminense, o Tricolor Carioca. Mas no Fluminense, a gente pode falar sem errar aqui, o problema do Luca foi no campo mesmo. Ele não conseguiu se firmar no Tricolor Carioca, e em 2022 acertou então seu retorno pra Ponte Preta. E ele foi bem na Ponte Preta, tá? Acabou negociado então com o Lampum Warriors, que é um dos principais jogadores hoje lá do time tailandês. Hoje, o Luca tá com 33 anos de idade, e é um daqueles jogadores que fazem a gente pensar, se não fossem as lesões e todo o azar que ele teve na carreira, onde será que o jogador estaria hoje? Muita gente fala aqui no canal, ou até mesmo nas nossas conversas de bar, não é verdade? Quando um jogador sai do clube pelas portas do fundo, e acaba tendo a sua carreira prejudicada. Mas às vezes a gente esquece de falar dos jogadores que praticamente são colocados pra fora do time, pela janela. A saída dele do Corinthians, acabou ficando por isso mesmo, por causa da conquista do título de 2017 com o Carilli. Mas se o título não tivesse vindo, certamente as cobranças em cima do Carilli, por ter dispensado o jogador, não dando espaço pra ele, seriam muito fortes. Mas e você, torcedor do Timão? Acha que o Luca foi sacaneado no Corinthians? Ele merecia ter tido mais chances? O Fábio Carilli foi justo com ele? Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Olha, agora um que poderia ter ficado no Corinthians, mas resolveu sair da mesma época que o Luca, foi o Rodriguinho. E olha, as coisas não deram certo pra ele não. Hoje tá sendo recusado por time da Série B, cara. Se liga só, a gente fez um vídeo sobre a história do Rodriguinho e o que tá acontecendo com ele hoje. Clica aqui, eu te vejo lá no vídeo. Ele podia ter se tornado uma lenda do Corinthians. Foi pelo clube que ele conquistou os principais títulos da sua carreira, mas preferiu deixar o time por pura ambição financeira. E hoje, ele tá sem clube e rejeitado por times que estão na segunda divisão do campeonato brasileiro. Mas afinal, por que foi que o Rodriguinho tomou essa decisão? Pra qual clube ele vai agora? Fica tranquilo que eu vou te contar.